Abono pecuniário. Saiba quanto vale vender dias das suas férias. Esta aula faz parte do curso de auxiliar de departamento pessoal. Regras do abono pecuniário. A legislação brasileira limita a 10 dias a quantidade de tempo das férias que pode ser vendida pelo funcionário à empresa. Ou seja, o trabalhador fica 20 dias em casa e trabalha 10 dias durante as férias. O valor da venda dos 10 dias de férias não é pago junto com o salário adiantado das férias. Ele é pago no dia normal do pagamento dos salários da empresa. Atenção! A decisão de vender ou não os 10 dias é do empregado e a empresa não pode forçar ninguém a tomar essa decisão. Estudo de caso. Um funcionário sairá de férias no dia 1º de agosto de 2014. Seu salário é de mil reais e ele solicitou o abono pecuniário. A empresa paga os salários no 5º dia útil de cada mês. Quanto e quando ele receberá adiantado antes das férias? Quanto será o abono pecuniário? Quando ele receberá o abono? E quando ele volta ao trabalho? Então são muitas coisas nos estudos de caso, não é mesmo? Vamos fazer o passo a passo, prestando bastante atenção. Primeiro temos que calcular o salário adiantado das férias. Esse cálculo é o mesmo da aula anterior sobre as férias. Ok? Então primeiro você pega o salário, divide por 3, acha o valor de 1 terço. Aí soma o salário com 1 terço. depois desconto INSS. Então nesse caso, o salário total das férias adiantado é R$ 1.233,33. Esse valor, que é o pagamento do salário das férias, ele deve ser feito até o dia 30 de julho de 2014, nesse caso. agora vamos calcular o abono pecuniário. Então nós pegamos apenas o salário sem 1 terço, dividimos por 30 e encontramos o valor de 1 dia de salário, que nesse caso é R$ 33,33. Então nós pegamos o valor de 1 dia de salário e multiplicamos por 10 dias trabalhados. Então nesse estudo de caso, o valor do abono é R$ 333,33. Então esse funcionário voltará ao trabalho no dia 21 de agosto de 2014 e ele receberá o abono de R$ 333,33 no dia 5 de setembro de 2014. Abono Pecuniário Quer mais atividades sobre o cálculo do abono pecuniário? Acesse o curso completo de auxiliar de Departamento Pessoal, site do curso, departamentopessoal.pbworks.com. E não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube. Abono Pecuniário Abono Pecuniário Abono Pecuniário Abono Pecuniário Atualização de 2015 Essa aula é apenas uma atualização de valores. Então se você precisa da explicação sobre o abono pecuniário, você precisa assistir a aula original do curso de auxiliar de Departamento Pessoal. Eu vou deixar o link da aula original na descrição do vídeo, tá bom? Porque essa aula é só atualização de valores. Vamos lá. Estudos de caso. Então nós temos um estudo de caso longo e a gente vai esmiuçar ele para poder entender bem. Então o funcionário sairá de férias no dia primeiro de agosto de 2015. Seu salário é de mil reais e ele solicitou o abono pecuniário. A empresa paga os salários no quinto dia útil de cada mês. Então o que que você precisa analisar? Quanto e quando ele receberá adiantado o salário das férias? Quando ele receberá o salário de julho? Quanto será o abono pecuniário e quando ele vai recebê-lo? E quando ele volta ao trabalho? Então realmente é um estudo de caso muito longo, né? Então vamos passo a passo? Qual é o primeiro passo quando você vai calcular o abono pecuniário? O primeiro passo é calcular o salário das férias. Então gente, isso sempre causa uma pequena confusão. Você vai calcular as férias normalmente em cima de 30 dias. Porque eu tenho recebido alguns comentários no vídeo ou até mesmo no e-mail de tirar dúvidas que a pessoa acha que o cálculo das férias tem que ser sobre 20 dias e depois ele recebe 10. Não! Por quê? Quando você vende dias de férias, você não tem que ganhar 30 dias, você tem que ganhar 40 dias. Porque você ia já ganhar 10 dias de férias e você decidiu vender. Então você tem que ganhar mais, né? Se separar 20 e 10, vai dar 30. É a mesma coisa. Então não vale a pena vender as férias, né? Então prestem atenção. Primeiro você calcula o salário de férias normalmente. Como se o funcionário fosse tirar férias o mês inteiro, tá bom? Então eu repeti o cálculo das férias da aula passada, tá? Para não precisar ficar lendo o slide todo de novo, né? Eu já fiz a leitura desse slide na aula anterior. Então é o mesmo cálculo. Então o salário das férias que o funcionário vai receber até 2 dias antes das férias é R$ 1.226,67. Então o primeiro passo, calcular as férias. Então vamos à primeira pergunta do estudo de caso. Quanto ele receberá adiantado? R$ 1.226,67. Quando que ele vai receber esse dinheiro? Vai receber esse dinheiro até o dia 30 de julho de 2015. Quando ele receberá o salário de julho? O salário normal dele de julho? Vai ser no dia 7 de agosto de 2015. O funcionário já vai estar de férias. Já vai ter recebido o salário adiantado das férias. Mas no dia 7 de agosto vai ter que bater lá na conta salário dele o salário de julho. Então o salário de julho entra no dia 7 de agosto de 2015. Então isso é uma coisa que a pessoa tem que tomar muito cuidado. Porque a pessoa vai receber o salário de agosto adiantado e vai receber o salário de julho logo em seguida. Então vai ficar com dois salários na mão. Então vai parecer que a pessoa está com muito dinheiro para gastar nas férias. Então cuidado porque depois em agosto a pessoa que quiser vender as férias só vai receber dez dias de férias. Então dá aquela aparência de muito dinheiro na mão. Mas tem que tomar cuidado para não se endividar durante as férias. Porque depois você só vai receber os dez dias se você decidir vender as férias. Então cuidado para não se endividar. Vamos lá. Vamos continuar. Depois que você calculou as férias é que você calculou o abono pecuniário. Então você pega mil reais de salário não entra o um terço nesse caso. Para o abono pecuniário para vender o cálculo da venda das férias não entra o um terço. Você pega o salário mil reais nesse caso divide por 30 dias do mês. E aí você encontra um dia de salário que nesse caso é 33 reais e 33 centavos. Você pega esse valor e multiplica por 10 que são dez dias das suas férias que você decidiu ir lá trabalhar. Então o valor do abono nesse caso é 333 reais e 33 centavos. Então quando que ele vai receber esse dinheiro? No dia 8 de setembro de 2015. No dia normal do salário da empresa. E quando que esse funcionário tem que voltar ao trabalho? Ele tem que voltar ao trabalho no dia 21 de agosto de 2015. Porque ele concordou com a empresa que os últimos dez dias de trabalho ele iria vender. Então ele volta ao trabalho no dia 21 de agosto de 2015. Quer mais atividades sobre o cálculo do abono pecuniário? Então acesse o curso completo de auxiliares de departamento pessoal em departamentopessoal.pbworks.com Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no Youtube para você sempre saber sobre os vídeos novos que eu posto. E se você está gostando do curso e gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, ok? Até logo e até a próxima aula.